Outra vez a gente que nesse lance 20, 20 graus é muito, põe no mínimo Ele sempre pede pra baixar, eu tô De novo acordei e eu não tava só Outra vez a gente que nesse lance 20, 20 graus é muito, põe no mínimo Ele sempre pede pra baixar, eu tô De novo acordei e eu não tava só Fala, que quer que eu seja sua namorada E mais nada, 24 horas de sacana De pau, com essa porra de ir embora Vai, deixa eu calma, me deixa te ver na minha cama Ficou logo aqui uma semana Sei que quer fazer chover escama Todo mundo fala dançadão Espera que eu vou chegar E desculpa te acordar tão cedo Falando no seu ouvido que Eu preciso ir embora, mas eu vou voltar Depois de diversas posições, palavras sem intenções Confesso, meu corre é foda e não dá pra parar Te conheço, por isso que eu não brinco Eu sei você é insaciável Nós queimando a cama e fodendo por todo o quarto Time baixo, eu com a mão na sua boca Te deixando louca, te chupando toda 24 horas me faz trabalhar Até tento, mas eu não sei mentir Foda que tudo não resume em transa Mas gamei nessa malandra Até tento, mas eu não vou sumir E muita gente vai além Para de falar que não vai voltar hoje Eu tô preparada, eu vou seguir esse dia essa noite Enquanto você vem, eu bode a gente vai Você no banco da frente, acelera e pede mais Outra vez a gente quer descenso 20, 20 graus é muito, põe no mínimo E ele sempre pede pra baixar, eu tô De novo acordei e eu não tava só Outra vez a gente quer descenso 20, 20 graus é muito, põe no mínimo E ele sempre pede pra baixar, eu tô De novo acordei e eu não tava só E eu não tava só E eu não tava só E eu não tava só